Galera, antes do vídeo começar, mano, eu gostaria de fazer um aviso pra vocês que o meu computador deu problema, né, eu falei com vocês e tudo E eu configurei o OBS de novo, só que o OBS ficou um pouco com a qualidade mais baixa É, eu voltei a configuração normal agora, os próximos vídeos vão vir com a qualidade bem maior Mas espero que vocês gostem porque a Aventador ficou muito top, demorou? É nóis, vambora! Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de mostrar pra vocês a nova parceira do canal MV Games, é isso mesmo Manos, eles tem várias ofertas de jogos, tanto pra Xbox One, tanto pra Play 4, beleza? E nessa Black Friday, eles estão com preços imperdíveis Então, mano, o primeiro link é do grupo do WhatsApp, onde eu vou estar lá e também a loja no próximo link, beleza? Tamo junto, rapaziada, links na descrição, corre lá e garanta já o teu jogo com promoções imperdíveis Vambora! Fala galera, Marconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Need for Speed Hit, mano Então já para tudo que você tá fazendo, meu amigo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí que é muito importante pra gente, beleza? Mano, o negócio é o seguinte, é, hoje, finalmente eu consegui botar meu computador funcionando Hoje não, no caso foi ontem, né? Coloquei meu computador funcionando Mano, se você não me segue no Instagram, mano, e não sabe porque eu fiquei esse tempo todo sem postar nada aqui no YouTube Mano, primeiro que link aqui, ó, Instagram aqui, vai tá passando aí pra vocês agora, demorou? Mano, é, como vocês viram ali, consegui pegar a reputação no nível 39 E abriu pra gente um Nitro aqui, muito esparrado Nitro Elite, velho, olha isso aqui pra vocês verem Eu acho que só tem ele, ah não, tem um Turbo também O Nitro Elite e o Turbo Ô meu Deus do céu, é isso mesmo Eu só falei ao contrário E deixa eu ver se tem transmissão aqui Que transmissão, não, transmissão só tem Super Beleza, mano, tá Elite do Elite Suspensão, a suspensão aqui também Só tem Super, tá vendo? Mano, então, é, e abriu alguns carros aqui pra nós E a gente vai tá indo lá na loja de carros ver É, quais são os carros que abriu Mano, eu peguei nível 5 aqui na Na, na, eu peguei nível 5 de procurados e fiz 488 mil de reputação É, bati um recorde de novo Mas eu, pelo que eu tô vendo, é graduado, né Olha, escuta isso, mano, escuta isso Ah, mano, pelo amor Ela, ela é indecente, né, rapaziada Ela é indecente, velho É muito indecente Vamos lá, na loja Ela tá andando até bem, viu, galera Até agora eu não perdi com ela, não Achei que eu ia perder Ia acontecer alguma coisa assim Mas não perdi, não, mano Vamos dar uma ida aqui Pra ver como é que tá O computador voltou normal, vocês tão vendo, né Graças a Deus É, é, demorou um tiquinho Mas tá tudo funcionando Demorou dois dias, né Como foi, ele meio que deu ruim no final de semana Ficou difícil pra mim consertar, né, mano Aí eu tive que esperar da segunda-feira Vamos aqui, ó Ahn Deixa eu ver Me falaram que abriu uns negócios caros aqui pra nós Deixa eu ver aqui o que que abriu Essa daqui a gente já tinha, né Essa Porsche 911 Ó, temos aqui BMW M4 Pai bola Ó, temos só carro chavoso, mano Ó, o Viperzão já tá com nós 283 O GTR é 248, né 244 193 243 218 Só que o GTR é 4x4, né Ah, o Viper não Tem isso ainda A gente tem 300 mil ali, galera Ó 291 a McLaren Aventador ainda dá benga Vamos ver aqui, ó 271 Huracan Ó, abriu uma McLaren 570S Abrimos aqui uma 458 Itália A Coltide, mano Mano, eu Tem muita gente no online jogando com essa bicha aqui Ganhando, viu galera Tava jogando online aqui, experimentando Parece que ela buga Nos 400 mais Não sei por que não Parece que ela tá sendo uma das mais velozes no Need for Speed Depois tem que comprar pra fazer um teste Temos aqui uma 458 Spyder Bacana Temos um Huracan Spyder É todo Spyder aqui agora 488 ETB Ó, e aqui vem os nossos, né Essa daqui é a minha 322 mil Que eu comprei ela E agora tem A Lamborghini Musélago USV Eu não sei se ela tinha ainda Agora tem um Ford GT de 327 Nível 327 É bom, né Ó Temos outro Aventador aqui 321 Só que essa daqui é a S, né É uma versão melhorada da minha Temos uma outra aqui Que é a Aventador SVJ 325 Olha Ainda é cabulosa E temos a Aventador SVJ Coupé Que é 331, mano Filé essa daqui também Curti, hein Curti Vamos lá Temos aqui também a Ferrari F40 Um Porsche 918 Spyder Não sei se ela tinha aberto ainda pra mim Eu acho que não E Agora uma Huayra BC 1.574.338 Eu prefiro a 918 Spyder, mano Vou juntar um dinheiro pra comprar ela O que vocês acham? Deixem nos comentários aí Nossa Aventador 323, mano O cavalo tá indo muito Tá ligado? Tá indo muito bem Vamos lá na loja Vamos tunar ela mais um pouquinho Que tem um nitro mais nervoso E dá um style nela Que o que eu tô vendo Ela vai ficar com a gente um bom tempo Tá ligado? Vou marcar aqui no mapa aqui, ó E vamos lá andando Que ela é top Epa Eita Aí não, hein Eu tô parecendo aqueles nubes de concessionária Vocês já viram, mano Eu já fiz um react Sobre esses nubes de concessionária Nubesão de concessionária Acaba de comprar um Aventador dessa E acelera Até que Aventador não Que Aventador é 4x4, né, galera O cara pega um Viper Pega carro de tração traseira E enfia no poste, mano Sem dó Sem dó nenhuma, tá ligado? Ela tá andando bem, mano Tem um tanquezinho de nitro aqui Até esperto com ela Ó Dei só uma raladinha, tá ligado? Vamos aqui Vamos ver o que que tem Mano Não tem como trocar motor dela Ela já tem um motor de 700 ou 600 cavalos Se eu não me engano Ó o motor dela Tá 730 cavalos, tá vendo? E os motores que nós temos aberto Mano, nem compensa Ela tem esse motor aqui, ó 730 O nível 43 tem um 759 E nível 47 903, tá vendo? Mas eu vou Vou tornar ela Vou tornar essa daqui, ó Deixa eu ver 369 Turbo compressor Biturbo 367 Eu não entendo Eu não entendo Por que que o turbo dela Turbo compressor São ótimos Eu sei que é isso Mas tipo assim Eu não tô entendendo É por que Por que 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 não tá indo Por que que os mais pra lá Não dá, tá ligado? Não sei, velho Deixa nos comentários Você que sabe Turbo compressor Vamos comprar aqui 51 mil 369, hein, nego Vamos comprar um nitro aqui Ó, tem um nitro de 4 tanques Com 3 litros, né Eu acho 3LB Eu não sei o que que é isso E temos um tanque de 12 Eu acho que um tanque de 12 É melhor do que 4 de 3, né Ó, a gente tinha um tanque de 9 O tanque de 9 já faz uma diferença, mano 3 tanques de 3 E aqui é 4 só de 3, mano Eu acho que com a 3LB Não compensa, mano Ele não dá muito Ele não dá muito boost Eu prefiro um de 12 Prefiro um de 12 Deixa nos comentários aí Você que Que prefere outra coisa Eu acho que um de 12 Entendeu? Ah, moleque Eu falo bonito demais Beleza, mano Vamos dar uma customizada nela também Ela não tem muita coisa Pra se customizar, ó É só umas paradinhas de carbono Vou colocar uma Debaixo aqui, bonitinha As rodinhas dela Eu acho muito linda Nossa Ah, mano Atualizou, beado Atualizou Ela não tinha esses bagulhos aqui, não Tinha, não Quem viu a última vez Que eu tentei tunar ela Ela não tunava Agora tá tunando, mano Meu pai do céu Eu nem queria Eu nem queria Tá ligado? Top Deixa eu dar mais um aqui Caramba, mano Ah, eu acho essa daqui Mais esparrada Nossa Ela vai ficar indecente Será que esse farolzinho Olha Tem farolzinho agora Caramba, mano Ah, eu vou botar o Eu acho que o original É mais bonito Olha, mano Tem como mudar o para-choque Dela agora Masori Eu acho que a Masori Ficou mais bonita Ah Asa dianteira Eu tenho que tirar a asa Pera aí Deixa eu tirar essa asa aqui Então Pera aí Remover item Aí Nossa senhora Olha, Masori tira A Tira a logo da Lambo, é? Sabia não Eu coloquei tudo Masori, não foi? Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Se eu coloquei Masori aqui Foi, Masori Nossa, ela ficou linda demais Será que tem capu Masori? Eita, nois Vão grampear a bicha na Na Ó, agora tem difusor também O difusor dela é bem Já é bem menorzinho Vou botar bem nozinho Difusor, né, Zé? Ah, moleque Beleza Ah Aqui eu já coloquei Aqui também eu já coloquei Lanterna Ah, mano Eu não vou mexer nessa lanterna Essa lanterna é linda demais Masori Nossa, Masori Ela fica 100% De fibra de carbono, mano É isso mesmo? Vou botar ela Dando então Fibrada aqui Ó, agora dá pra mexer Até no escapamento, nego Que emoção O que que foi isso aí? Por que que eu não tô vendo O cano de descarga? Porque o cano de descarga Também é de fibra É o que eu tô vendo Não, vou botar o DLB works Já é mais grosseiro Beleza Tem como mexer no difusor também Mano, tá tendo como Será que os outros carros Também dá, mano? Ó, Masori Essa aqui que fica com ela, ó Assim eu acho que já Baiana demais o bagulho Tá ligado? Não tem nada contra o baiana Não, já vou falando pra vocês É porque é mó de dizer Aqui ó, vou botar a Masori Piquititinho Beleza Deixa eu ver o que mais tem aqui Sistema de som Teto Ó, tá pra mim Deixar ela convencível Agora, viado Não tinha visto Mano, a gente ia deixar Passar, hein A gente ia deixar passar Eu vou deixar ela convencível Aqui só pra nós tirar uma onda Apesar que ela não tá convencível Ela tá potente, né, mano? Vou deixar ela convencível Pra gente tirar uma onda Mas, deixa nos comentários aí Se eu vou deixar ela aberta Ou fechada, beleza? Vamos ver se tem uma rodinha Que combina com ela, mano Vamos ver Dar uma olhada aqui Tem que ter uma rodinha Que combina com você, minha filha Essa daqui pra mim Eu acho que combina demais Essa roda aqui, mano Pra mim tá combinando Com tudo, tá ligado? Ó Já pensou, zé? Aventador de BBS Eita, só faltou um motor AP Tá ligado? Nossa senhora, mano Eu vou com essa daqui Comics Beleza Ah, vou deixar o pneu Desse tamanho mesmo Já que ela é nossa Eu, pelo que eu tô vendo Eu vou ficar com essa BM Eu vou ficar com essa BM Vou ficar com essa aventador aqui Um bom tempo Tá ligado? Então, mano Já vamos deixar ela bonita Eu acho Eu não acho legal Botar uma roda de um lado Uma roda do outro Eu prefiro colocar as rodinhas Tudo É Assim, ó Isso aí Tá no máximo, né? Tá no máximo Deixa eu ver se tem pneu aqui Editar pintura Agora não Pneus Botou um pneu esportivo aí, pô Pneu que tenha mais a cara dela Não Ah, só tem linha feia de pneu aqui, mano Ah Botar uma faixinha branca nela Imagina que doideira Vocês vão dar dislike se eu botar uma faixinha nela Aqui, ó Pera aí Eu acho Eu acho dessa daqui melhorzinha A pintura dessa daqui tá mais bonita Eu acho Ah, as linhazinhas, sabe? Speed é a 8 Ó, vou colocar essa aqui Beleza Nossa senhora Viu doido Pera aí Pneu 8 Aí Ficou bonito Eu agradei Vou mexer nas pinças Vou botar uma pinça aqui, né, mano A pinça de mim Quem é essa que é, ó Tá ligado? Pincinha vermelha, pá Mano, pinça pra mim tem que ser vermelha Dependendo de que cor que o carro é, tá ligado? Não sei vocês Mas pra mim Tem que ser assim Top Mano Pra mim ela tá indecente Eu não sa... Ô, velho Tinha aberto tunagem na atualização E eu não tinha visto, mano Fibra de carbono Agora pra tudo quanto é lado Tá ligado? Beleza O retrovisor dela é muito lindo, né, mano Pra se trocar O que vocês acham? Nossa Esse aqui ficou futurístico demais Vou colocar esse Depois se eu enjoar eu tiro Beleza Top Nem vi, mano Que essa atualização tinha saído Aff Vou rebaixar Não tem nem como rebaixar mais ela Beleza O som de escape eu já tinha mexido Eu não mexi no som de escape Eu acho que tá bom, sim Nossa senhora, viu Tá bonita demais Mas não vou botar a suspensão Ah, não Porque eu... Né, mano A suspensão Ah, no caso desse Cor de nitro também Não vou mexer Não vou mexer, não Mano Vamos ver o que que tem de novo aqui pra ela Vamos dar uma olhada aqui Vai que tem uma corzinha Apesar que esse azul aí pra mim Tá muito lindo, velho Que que vocês... Nossa Não, os detalhes verdes Pô, ficou bonito esses detalhes verdes, né? Deixa nos comentários aí Se você gostou desse... Dessa bicha com esses detalhes verdes aí Nossa, aí tá muito jequiti Apesar que tá bonito também Mas tá jequiti demais Mano, eu agradei muito dessa pintura aqui, ó É um preto com vermelho, tá ligado? E como a tampa dela é meio que de fibra de carbono Eu tô pensando aqui Eu vou pegar essa daqui e vou fazer o seguinte, ó Se liga só Vou fazer um download e eu mesmo vou mexer nela Aqui, ó Ficou bonito Eu só quero tirar esse adesivo aqui, ó Porque primeiro Ela não é drift Certo? Pera aí Exclui adesivo Certo? Excluiu dos dois lados? Não Escolhi do outro lado também Aqui, ó Exclui adesivo Cadê? Exclui adesivo Tá Primeiro que Toyotiles também não tá fazendo patrocínio Vou tirar essa faixa branca Vou tirar essa faixa branca Beleza Até aquele adesivinho ali eu vou deixar Dianteira Então o Edge tá bonito As paradinhas japonesas eu vou tirar Ih, mano Eu não tenho esse monte de patrocínio aí, não Deixa eu ver Para a brisa Por que que não tá dando pra trocar? É Eu acho que ficou mais clean, hein Ficou mais clean Não ficou? Deixa nos comentários aí Eu não tô conseguindo tirar esses do capu Não sei por quê Dianteira Não é aqui que tira? É Eu não sei que bug que ele fez aqui não Que eu não tô conseguindo tirar do capu Não tô conseguindo Do capu tá aí Mas ficou chavosa, mano Caramba Caramba Ficou com um ronco muito monstro, mano Vamos dar uma olhada Vamos dar uma brincada nela E ver como é que ela ficou Nossa, mano Olha isso, senhor Olha isso Ela ficou indecente, viado E agora tá andando, né Vamos dar um top speed já direto com ela aqui, ó Eu acho que aqui Aqui dá pra dar um top speed, ó Ela tava pegando 300 e pouquinho Vamos ver agora quanto ela tá pegando Vamos embora Rapaz Tá andando um tiquinho, hein 245 Ela ainda não tá 400 mais, né, galera Eu tenho que upar mais aí pra gente fazer Eu acho que até o... Até sexta-feira eu tô level 50 com ela Olha só 330 Vou fazer a curva aqui De boa Agora eu vou usar o nitro Olha o nitro novo Cê tá maluco, véi 370 370 E olha que ela não... 370 E olha que ela não tá 400, hein 370 e não tá 400 Tá andando, véi Tá andando Próximo vídeo Corridona com ela, beleza? O que vocês acharam? Deixem nos comentários aí Fiquem com Deus Até a próxima Falou!